Olá, sejam muito bem-vindos a mais esse vídeo. Pra quem não me conhece, eu sou Samara, idealizadora desse canal Floral Artes e Mosaico. E quem me acompanha nas redes sociais vê que eu faço um trabalho de decoupagem, geralmente de pets dos animais de estimação, e coloco no centro da mandala pra depois desenvolver a mandala. E me pergunto como eu faço isso. E hoje eu quero mostrar pra vocês como eu me norteio, como eu me baseio pra fazer o centro da mandala, o tamanho certinho de fazer essa decoupagem, como eu faço a decoupagem, pra quem não conhece decoupagem, Então bora lá que eu quero mostrar pra vocês esse trabalho. Bem, aqui está a mandala. Normalmente eu costumo fazer como? Eu faço toda a decoupagem aqui numa mandalinha de 15 centímetros, e depois faço o trabalho, colo ela, né, e faço, desenvolvo o trabalho numa mandala de 31. Então a proporção que eu costumo usar é mais ou menos de 50%, ou seja, 50% de desenho e 50% de desenvolvimento de mandala. Então eu sugiro, se você quiser fazer uma mandala maior, então de repente 40 centímetros com uma de 20 no centro, 50 centímetros com uma de 25, mas aí também depende do seu cliente, como ele gostaria, porque às vezes, ó, eu quero só uma borda com acabamento em pontilhismo, e quero dar mais ênfase no desenho, no meu bichinho, ou na pessoa, ou na paisagem, enfim, o que a pessoa quiser. Então vale a pena você conversar com o cliente antes para ver se ele quer essa proporção de 50% ou se de repente ele quer menor ou maior. Ah, quero só uma fotinho pequenininha no centro e quero mais o trabalho em pontilhia. E agora eu vou mostrar para vocês alguns dos trabalhos que eu já fiz nesse sentido, e a gente continua com o trabalho que eu pretendo fazer. Bem, tá aqui. Inicialmente, pintei o fundo de branquinho, por quê? Porque a impressão, tá? Quando nós fazemos a impressão no papel sulfite, se eu deixar o fundo pardo, ele tira um pouco a cor dele, ele vai deixar mais tranquilo, principalmente porque na hora que a gente coloca a cola, ela umedece, né, praticamente a folha, e ela faz essa colagem, então ela tira, ela traz um pouco o tom do fundo. Então eu prefiro sempre trazer o branquinho, porque o branquinho dá mais luz no desenho que foi impresso. E aí, no caso, eu imprimi assim porque eu quero colar assim, mas poderia ter impresso quadradinha para colar assim, ou redonda para colar na mandalinha. É que como esse trabalho eu vou fazer para mim, então eu quis fazer numa plaquinha assim, redondinha, porque eu vou, na realidade, colocar aqui no porta-livros. Então eu vou fazer esse daqui que eu acho que vai ficar bonitinho. Depois eu vou, quando eu finalizar, eu vou colocar a foto lá no Instagram. Então dê uma olhada lá para vocês verem como ficou, tá bom? Então, como a gente faz uma decoupagem? Depois de impresso, bonitinho, sempre com uma margem de segurança, tá? Ou seja, você sempre deixa aqui, ó, um espaçozinho maior, e imprime um pouquinho maior do que você realmente precisa, porque na hora da decoupagem, você vai colar aqui, e, ó, acertei bonitinho, blá, 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 quando eu vou ver, ele andou um pouquinho, ó, e saiu um pouquinho da madeira, por causa de uma colagenzinha que deu só uma inclinadinha, porque tá o limite certo da folha. Então, deixa sempre aí uns 2, 3 milímetros a mais de margem, para exatamente isso, para que se você, na hora de colar, inclinar um tiquinho, ele vai, mesmo assim, ele vai cobrir toda a sua placa, tá bom? E como nós fazemos essa decoupagem? Aqui, ó. Eu normalmente uso essa daqui, que é a cola multicolagem, da Acrylex. Vamos colocar um pouquinho da cola, espalhar de uma maneira bem uniforme, tomando bastante cuidado com os cantos, porque é onde mais descola a decoupagem. Então, assim, passa aqui no cantinho, tenha certeza que você umedeceu todo o cantinho, e uniformiza, deixa o mais lisinho possível que você puder a cola. Quando você tá fazendo com folha de sulfite ou papel cartão, é mais difícil ficar deformado, mas quando faz a decoupagem com guardanapo, aí tem que tomar bastante cuidado. É bom até alisar com um rolinho, para evitar que forme carocinho na decoupagem, tá bom? Então, ó, uniformizei bonitinho. Os cantinhos estão todos certinho. Vou posicionar aqui. Certo? Coloquei o cantinho, belezinha. Vou vir com um plástico, para evitar desfregar o papel, para ele não rasgar. Um pedacinho de paninho, e ó, vem aqui. Colocou aqui no cantinho? Passa bem, cola bem, aperta, e aí vem, ó, puxando, para tirar toda e qualquer bolha que possa ficar. Então, vem passando, vem alisando bonitinho, até colar tudo. Não coloquem a folha, e já colem, assim, pá, colei e apertei, para não dar, para não bolhar, não estragar a decoupagem, tá? Aqui estamos, ó, bem sequinho, bem certinho. Então, o que que você vai fazer? Vai, ó, nesse sentido, não assim, e nem assim, mas meio inclinadinho, Vai vir com lixa de unha, pode ser também aquela lixa grande, tipo, essa lixa aqui, tá vendo? Pode ser ela também, para fazer, mas como esse daqui é um trabalho mais delicadinho, eu prefiro vir com a lixa de unha, porque vai fazendo devagarzinho, e vai dando uma olhadinha. Então, ó, lixou para baixo, lixou para baixo, lixou para baixo, ó, tá vendo? Ele vai cortando, olha só. Então, vem lixou, não puxem, tá? Em nenhum momento venham aqui e puxem, porque se puxar, aí você acaba estragando toda a decoupagem. Então, ó, belezinha, bonitinho, tá vendo? Bem lixadinho, fica certinho, fica retinho aqui, e depois de tudo bem cortado, e bem seco, mas bem seco mesmo, eu dou o acabamento. Esse acabamento eu dou com o quê? Ou eu dou com esse verniz, que é o verniz vitral, tá? Da Acrilex, ou eu dou com esse daqui em spray. Ambos, ou fosco, esse aqui é brilhante, tá? E esse aqui você pode optar tanto pelo fosco, como pelo brilhante. Como, quando eu faço em mandala, é sempre o brilhante. em caixa, às vezes, eu jogo o fosco para dar o acabamento, tá? Se você usar esse verniz em spray, você vai precisar usar ele umas duas, três vezes, porque você vai passar, esperar secar, você vai ver que o papel vai absorver bem, e depois você vai passar de novo, tá? E se houver necessidade, mais uma vez, por causa da mandala, porque a mandala, a gente sempre trabalha com cor brilhante, então ele vai dar o brilho. E esse daqui também, você passa uma demão, esse daqui já responde mais rápido em brilho e absorção, então ele fica já com uma camada melhor, aí pode ser que você tenha que dar a segunda demão, mas às vezes uma só você já finaliza a peça, tá bom? Então é isso. Agora eu vou mostrar para vocês, onde eu pretendo colocar, esse porta-livro que eu falei para vocês, tá? Eu quero, ó, olha que papel show, bonitinho, eu quero fazer uma decopagem com esse papel também, depois, ó, vou colocar minhas bonitinhas aqui, elas só estão aqui assim nessa foto, porque essa daqui tinha acabado de acordar, porque num dia normalmente não existe essa coisa assim, esse chamego uma com a outra, é entre tapas e porradas, não é nem beijos. E o que que eu quero fazer? Olha que gracinha que vai ficar, o que que eu quero? Para que que eu quero fazer essa caixinha para mim? Adivinhem, para colocar o que? Ó, deixa eu mostrar. Olhem só, os meus bolhadores, eu acho que eles vão ficar um charme aqui, essa é a caixinha que eu usava, e ó, olha só, vai dar o tamanho certinho para eles, olha que charme que eles vão ficar, gente, uhuuu, eu acho que eu vou amar, olha só que lindo, então não esqueçam de dar uma espiada lá no Instagram, para ver como ficou a caixinha, que eu vou adorar, se vocês falarem se gostaram ou não, tá bom? Pronto pessoal, vocês viram, não é difícil de fazer, é fácil, a proporção, aí vai depender realmente do seu cliente, mas normalmente a proporção que eu uso é 50-50, ou seja, 50% da parte pintada, e 50% da parte com a decoupagem do pet, mas aí vai depender um pouquinho do seu cliente, como ele gostaria mesmo, e viu que a decoupagem não é difícil, não exige muito material, e é só você ter a impressora, se não tem impressora, vai a uma papelaria, eles imprimem, leva o arquivo, eles imprimem para você, o tamanho certinho, leva a mandalinha, e aí você traz, já imprime duas, três, por via das dúvidas, porque a gente sempre acaba formando uma bolinha, alguma coisa de vez em quando na mandala, então vale a pena trazer umas duas, três folhinhas, porque se dá um erro, você pinta do outro lado a mandalinha, combinado? Vou mostrar aqui para vocês, olha que gracinha que ficou, as minhas terremotinhos, a loirinha é a Tica, e a pretinha é a Nix, amo muito, e aí pessoal, o que eu quero mostrar para vocês, eu pretendo depois colocar algumas florzinhas também, eu vou fazer a caixinha, e depois dê uma olhadinha lá no Instagram, como é que ficou, que eu acho que vai ficar uma graça, ó, tá vendo? Olha que lindinho, tem várias cores de florzinha, ó, então eu pensei em colocar nessa moldurinha, que eu já até pintei de cinzinha, moldurinha, ó, e colocar a florzinha, essa florzinha quem faz é uma grande amiga, Juliana Pavão, eu vou deixar nas descrições, o Instagram dela, para vocês darem uma olhadinha, nas flores que ela faz, que são lindas, uma mais linda que a outra, com cores diversas, ó, olha que gracinha, as cores, lilás, aqui são as cores que eu pedi, mas aí ela vê a cor que você quer e faz, linda, né? Eu acho ela um charme, então pessoal, eu acho que é isso, se vocês gostaram, deem um like, se inscrevam no canal, ativem o sininho, para ficar por dentro de todas as novidades, compartilhem com alguém que vocês acham que gostaria, de saber essa técnica aqui, para desenvolver também na mandala, aguardo vocês para o próximo vídeo, muito obrigada pela companhia de vocês, beijos!